Véspera de feriado, vamos dar um pulinho no mercado público, ver como é que está a movimentação nesse momento por lá. O Alexandre está acompanhando de pertinho. Tem bastante gente aí, Xande. Olha, bastante mesmo, hein, Polito? Todas as peixarias, e a gente sabe que o mercado público tem bastante peixarias, né? Nessa época do ano, claro, é tradição. Olha só como está lotado aqui. Tem gente fazendo fila também. Aliás, a gente está percebendo também, de acordo aqui com uma pesquisa rápida que a gente fez nas peixarias, o movimento está acima do esperado. Vou conversar aqui com o Marcelo, que é da peixaria do Chico. Marcelo, para você em relação até o ano passado, como é que está hoje? Boa tarde aí. Eu creio que em 20% e 25%. Vindo muito mais movimento e o peixe aderiu, o pessoal aderiu o peixe de menores valores. Se chama o manezinho, que é um peixe da região, 15 reais, tem uma curva em nota 10, tem uma sardinha que é rica em ômega 3, está 10 reais, surge 15 limpa. E eu costumo dizer em todas as minhas entrevistas que o pessoal pode comprar o peixe, mas o camarão ele é obrigado a levar. Quem mora na nossa ilha está habituado a comer um bom camarão e fazer na Sexta-feira Santa aquela mesa farta, não só com peixe, mas com camarão também. Mas a maioria leva camarão e peixe também? Sim, sim. Leva os dois, né? Leva os dois porque leva os dois. Em relação ao preço, por exemplo, ano passado a gente viu até que os preços se mantiveram nesse ano, é verdade? Com certeza, se você pegar o preço do ano passado, ou está igual ou real, mais barato. Mais caro não está, a não ser o camarão, que todos nós sabemos que esse ano não deu uma safra do camarão Rio Grande, que ano passado a gente passou por uma super safra do camarão Rio Grande, e esse ano não aconteceu por causa devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o camarão está um pouquinho mais caro, está sim, mas mesmo assim o pessoal leva. E hoje aqui no mercado público, as pessoas podem vir aqui até às 7 da noite? Até 7, 8 horas a gente está aqui esperando todo mundo, aqueles atrasadinhos, né, que o povo brasileiro sempre deixa de cima da hora. Sempre tem, né? Mas ele pode vir que vai ter sempre um peixe fresco, um camarão bom para eles comprar. E amanhã, por exemplo, as pessoas podem vir das 7 da manhã até que horas? Das 7 às 12 horas, tanto amanhã na sexta como no sábado. No sábado também. Também. Marcelo, obrigado, sucesso, que amanhã também deve ter bastante movimento aqui. Amanhã vai ser outra loucura. Uma loucura. Obrigado, hein? Mas está bem abastecido o mercado. Está, todo mundo está bem abastecido, com bastante camarão, bastante qualidade, não só no pescado, no camarão também. Maravilha. Obrigado, Marcelo, sucesso. Muitas boas vendas aqui. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, para a gente ver, porque todo mundo está saindo pelo menos com uma sacola de peixe, né? Olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui, por acaso, você está trazendo já um peixinho, não? Sim. Sim. Qual é o peixe que você comprou aqui, só para saber? Eu comprei uma lula e um camarão. Ah, é? Camarão também. Camarão, todo mundo tem que levar sempre, né? É bom, né? É bom. É bom. É tradição, por exemplo, na Sexta-feira Santa também comer o peixinho. É tradição. Segue a risca. Segue a risca. Maravilha. Obrigado, obrigado. Bom, a gente está vendo aqui, ó, não dá nem para passar quase direto aqui, Polito, porque, olha só, é muita gente observando os preços, o pessoal também está bem contente, porque acaba realmente levando não só o peixinho, mas, como disse o Marcelo, o pessoal aproveita também para levar aquele camarão fresquinho aqui nas peixarias do mercado público de Florianópolis, que vai ficar aberto, claro, hoje, até às 7 horas da noite, mas o pessoal diz que, enquanto tiver cliente, vão ficar com as portas abertas para ninguém ficar sem o peixe nessa Sexta-feira Santa também e também nem durante o final de semana. Tá certo, Polito? Voltamos contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Legal, obrigado, Tchante. Fico feliz em ver um mercado mais vivo do que nunca, depois daquele susto que a gente levou, né, nesse mês que passou. Que bom que as coisas voltaram ao funcionamento pleno, ainda mais com 25% até de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Extraordinário. Marcelão, grande abraço aí. Só está difícil com o nosso leão, né? Vou te contar, bicho. Está doido. Figueira também. Estamos numa fase que eu vou te contar. Mas as peixarias vão bombando. Do lado de lá o futebol numa encrenca só, do lado de cá o setor pesqueiro mais forte do que nunca, numa época viva, importante e gostosa, né? Bonita que a gente presencia aqui a Páscoa, em que as famílias estão juntas, as pessoas se encontram para aquela ceia deliciosa e fazem reflexões importantes, saboreando delícias que nós temos em fartura por aqui, graças a Deus, né?